Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! O meu nome é Karina Padilha e hoje eu vou falar de livros e eu irei falar de os 27 A Cruces de Mônio e também falar que, perdão, que eu estou muito sumida do YouTube. Essa semana eu não saio de casa, a minha voz está louca ainda. Hoje o que eu saio é para eu fazer a minha escova e lavar meu cabelo, porque não é isso. Eu estou aguentando e é por isso que não houve vídeos essa semana. E há um vídeo anterior a esse que eu irei por agora no YouTube. Então, assim, aguarde que irá ter o capítulo 13 e esse aqui hoje. E ainda nós iremos a falar, né, do capítulo 14, onde a Cassie, ela exigiu no outro dia, é como se nada houvesse acontecido. Quantas pessoas não agem assim e aí as pessoas ficam com raiva. as vezes essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não pede perdão, mas aí é o perdão dela, ela a agir normal. isso é muito comum. E as vezes é melhor assim, que eu acho, aí você fala, ai Karina, mas essa pessoa é falsa, ela não é falsa. ela é falsa, ela vive no mundo dela. Ela acha, ela acha que naquele momento ela está certa. E aí, depois ela vê que ela não está certa. que ela está errada. E em vez dela falar perdão, ela não fala. Aí ela vai agir o diferente. Ela vai agir como se nada ou tivesse acontecido. É isso. Então, gente, é uma dica que eu dou. Entendeu? E aí ela age como se nada se nada o tivesse acontecido. E nisso a Nadine, ela liga para a Cari, que é a irmã dela. A chamando é para a festa ou de casamento. E aí, a Cari, ela era uma irmã muito querida. É da Nadine. Porém, diz que ela, diz que, ah, o funil é como lésbica. Olha só, gente. isso ocorre em várias famílias. E eu acho que é um tema importante para nós falarmos aqui no canal. E aí, ela, desde que ela soube que a irmã dela era lésbica, ela faz o tour da irmã dela. Ela era como que ela não mais lhes disse na vida dela. O outro é tanto que, no livro, eles falam que elas não as encontram. E a hora que ela irá lá, a parte que a esposa é da Nadine, ela não está lá na casa. ou ela está trabalhando, ou ela está viajando, mas nunca elas encontram. E aí, a Nadine, ela mesmo fala, eu esperava, eu esperava isso, do Albert, o pai da Amy, mas nunca é da Cari, que era a minha irmã, inseparável desde sempre. E aí, que a gente vai ver o preconceito em família. E isso, gente, existe, existe muito. Às vezes, a gente não acha, mas, às vezes, o maior é preconceito, ela vem e dá a própria família, e não das outras pessoas. As outras pessoas, elas não importam, mas a família, a gente sente. É duro? É duro? Eu acho que esse capítulo, ele abre um... É pouco isso, o lance, usa... É porque... E a cada capítulo, nós iremos ver algo, ou ver algo muito tipo... A Cari, nunca ela foi casada, ela é mãe, o de quatro cães, o do Tivus. Ela tem ninguém, além da Nadine e o do Albert. É triste. E ainda, ela não consegue vencer o preconceito dela. É triste. É muito triste. É muito triste. Eu, é Karina Padilha, eu a abomino qualquer tipo de preconceito. Eu convivo todos os dias com isso. É pelo meu corpo. Então, eu não acho isso legal. E eu, o sonho em um mundo sem o preconceito. Nenhum. Aí, a... A Pathy, ela fala, nossa... Mas, a hora que eu falei pra minha mãe que eu era bisexual, ela já logo quis arrumar uma namorada. E essa namorada era vizinha, que era filha. O do parto. E essa vizinha era hétero. Então, assim, a mãe, ela foi cômica. E aí, a gente vê vários tipos de família. Uma família que ela é mente aberta, uma mãe que ela é mente aberta. Que ela aceita a filha. É como ela é. Uma outra irmã. Que ela não aceita a própria irmã. E o irmão que era o menos viável para a Nadine, ele que é o melhor amigo dela. Então, eu acho que o menos é mais. E a pessoa que você espera é a pessoa que você tem mais apoio. É, sempre assim. Então, assim... Nesse capítulo, eu queria muito comentário, gente. Juro que eu queria ver muitos comentários das pessoas, ou é que as pessoas passam em relação a isso. E... Abrir a mente. E vamos amar mais. E não é ter... É o... É o... É o preconceito. Mais amor. Menos. E preconceito. Beijos. Tchau, tchau. Até segunda. Que ainda... Eu tô ruim de gripe. E... Likes. Escreva no canal. Curte esse vídeo. E... Comente e compartilhe. Beijos. No coração de todos. Tchau, tchau.